EI, EI, SOM 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 E, 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 SOM O que é o equilíbrio energético? O que é equilíbrio primeiro? Equilíbrio é um jeitão da gente ter posturas. Tem algumas posturas na nossa vida que a gente tem equilíbrio. Tem algumas posturas da nossa vida que a gente não consegue ter esse próprio equilíbrio. O que é o equilíbrio? Equilíbrio, quando a gente anda, a gente se tomba. A gente se tomba lá pra frente, né? A gente faz aí a postura de ir pra frente. E aí, dessa postura de ir pra frente, a gente travou, né? Não tá dando certo fazendo as duas plataformas. Tá tudo travando. Hum... Vocês estão me ouvindo ainda? Gente, deu um problemão aqui. Um segundinho só que eu já tô tentando resolver. Tô tentando resolver aqui. Minha captura de vídeo. Vamos ver se eu resolvo rápido essa captura, que pra mim travou tudo, gente. É, às vezes a gente tenta fazer as coisas de uma forma, assim, que vai ficar bonito, que vai ficar elegante. Mas a gente, às vezes, não consegue, né? A gente tem que ir pro simples. E no simples, às vezes, às vezes a gente não gosta, né? Eu, pelo menos, sou metido à besta. É, travou, gente. Só áudio. Oi, Isaura. Você tá bem? Tá tudo travado, né? Voltou? Voltou? Oba, voltou, gente. Eu acho que voltou. Tô aqui na cena? Tô. Olha só, que legal. É isso aí. É isso aí. Então tô... Aí. Você tá bem, gente? Como que vocês estão? Tô de volta, não tô? Pra vocês? A gente, a gente que tenta caprichar nas coisas, né? A gente tenta fazer o nosso melhor. A gente tenta fazer, assim, nas duas plataformas ao mesmo tempo. A gente tenta fazer as coisas de um jeito legal. Só que a gente não tem estrutura e nem conhecimento pra isso, né? E aí, o que acontece com a gente? A gente se fode. Aí que gostoso. Gente, vamos lá. Vamos falar sobre o equilíbrio primeiro, antes da gente entrar aí no nosso tema, né? Que é o equilíbrio energético. Vamos falar do equilíbrio. O equilíbrio é... Nada fica parado. Aqui no Brasil a gente tem um costume de pensar em equilíbrio no estado zen. Aquele estado de plenitude, de serenidade, mais paradinho. Mais calminho, mais calminho, mais pacífico. Sendo que esse processo de mais paz, de mais pacífico, de mais calminho, de mais parado, ele não nos ajuda no equilíbrio. O que ajuda a gente... Eduardo Henrique Sbordoni, seja bem-vindo. O que ajuda a gente a ter equilíbrio na energia é como uma bicicleta. Tenta subir em cima de uma bicicleta e não andar. Puxa, como é difícil manter ali um equilíbrio, né? O movimento ajuda no nosso equilíbrio. O movimento, ele ajuda a gente a ter uma continuidade, fazer a coisa de uma forma correta, fazer as coisas de uma forma bacana. No emocional também. Parou, travou, menos coisa, menos coisa, menos coisa e a gente começa a entrar. Boa noite, Sbord. Seu lindo. Que saudade. Vamos tomar uma cerveja? Esse final de semana pra mim tá difícil, mas a partir de segunda-feira fica fácil. Pra gente tomar uma cervejinha. Vamos pensar no equilíbrio energético? Como a bicicleta? Ou como uma moto? Ou como o nosso próprio andar? Como que a gente faz pra andar, gente? A gente se tomba, deixa a gravidade acontecer e põe a perninha pra nos salvar e continuar o movimento. Na energia é a mesma coisa. Parou, danou. Parou, deu ruim. Parou de cuidar, de movimentar, de se articular. Quando a gente tá lá, vocês já devem ter visto lá naqueles Nacional Geographic, naqueles negócios, o pessoal tentando acender o fogo, né? Você tem que acumular ali uma quantidade de energia bem grande ali pra acender o fogo, né? Se você parar o movimento, esfria e apaga. Equilíbrio energético é uma constante busca de movimentos. A gente pode, sim, virar a bicicleta pra cá, virar a bicicleta pra lá, fazer meia volta e voltar. Mas a partir do momento que a gente parar, o equilíbrio energético e emocional, ele fica difícil de sustentar. Vocês conhecem aquela expressão, né? Óbvio, né? Cabeça vazia. Morada do diabo? Então, é isso mesmo que acontece com a gente. Enquanto nós estamos numa, num caminho, numa busca, numa jornada, a nossa energia está em movimento. Agora, se aceleramos a um ponto onde nós queremos demais, ou um resultado muito rápido, muito bom, resultados dinâmicos, e a gente quer acelerar com a nossa bicicleta, como nosso vizinho do lado acelera com a sua Ferrari, obviamente a gente não vai conseguir. E, provavelmente, a gente passe do nosso limite, fazendo com que o acidente chegue. Muitas pessoas fazem isso no seu mundo energético, no seu mundo emocional. Vêm os vizinhos ou adquirem crenças que não fazem parte do seu ser, que não fazem parte, às vezes por religiosidade ou pela moral, ética, da onde aquela pessoa se envolveu, da onde aquela pessoa se colocou, da onde aquela pessoa se enfiou na vida. Muitas vezes por esse processo, a pessoa acredita que aquela forma é a forma correta de fazer. E acaba tentando entrar naquele caminho que é impossível para esse físico, para esse corpo, para essa energia, que não é confortável a este ser. Esse ser gostoso, esse ser que existe, esse ser que faz a troca interessante, esse ser pensante, esse ser com suas características. E esse ser aqui, ele, por muitas vezes, ele tem o seu próprio gosto, ele tem a sua própria forma de fazer a vida, ele tem o seu próprio equipamento. E esse equipamento precisa estar em constante movimento. O movimento desse equipamento, não só o equipamento físico, não só esse corpinho, mas quanto o equipamento mental e o equipamento emocional, precisa sim ter movimento. A partir do momento que a gente parar, que a gente travar, que a gente segurar os movimentos da nossa energia, nós partimos automaticamente para o envelhecimento. O rio bonito, enquanto está em movimento, está ali se oxigenando, reciclando, evaporando, voltando como chuva, sempre num ciclo de novidade, num ciclo de entusiasmo, num ciclo de renovação, num ciclo de vida. A poça de água, que fica parada, logo fede, logo começa ali a juntar as moscas, logo aquela situação já não fica tão, não fica bacana, não é gostoso. Como é importante para nós, colocarmos esse desafio em nós, colocarmos essa situação em nós, aonde é que eu quero chegar, qual é o meu tempo e qual é o meu ritmo? Puxa Vini, eu quero chegar a ser o iluminado, um ser iluminado, cheio de... Que legal, bacana, qual é o ritmo que você vem aplicando na sua vida, na sua bicicleta? Ela está de acordo com quem você é? Puxa, eu quero chegar lá no topo. Aquele topo tem algumas exigências. Será que a sua índole chega lá? Aguenta aquela barra? Será que aquilo é para você? E muita gente não começa a jornada por conta dos pesos. Richard, seja bem-vindo. Está acenando, está saindo de volta. Ai, que gostoso. Muitas vezes o nosso caminhar não está de acordo com a gente. E isso que é o importante para o nosso equilíbrio energético. Quando nós pensamos no equilíbrio, ou quando a gente pensa em qualquer movimento de vida, e a gente olha para as referências que a gente tem no externo, gente, só nos apresentam mestres para seguir. Nunca nos apresentam uma pessoa normal. Apresentam pessoas que transcederam, que evoluíram, que chegaram lá, que fizeram a coisa de uma forma absoluta, que transcederam. Amanhã, dia 7, né? A lua de amanhã, dia 7, foi o dia que as pessoas... Buda nasceu, que Buda transcedeu, que Buda morreu. E as pessoas, quando vêm Buda... Clarice, seja bem-vinda! Quando as pessoas vêm Buda, e vêm aquela coisa mágica, vêm aquela coisa maravilhosa, e pensam no seu equilíbrio energético, entram num estudo energético, entram num estudo como esses livros aqui, maravilhosos que tem aqui, nem todos são disso, mas muitos são. Quando a pessoa entra nesse processo, e na velocidade... do exemplo que ela tem, e é óbvio que se ela correr na velocidade, do exemplo que ela pegou para ela, ela vai dar de cara aí com uma parede, que essa situação não vai ficar gostosa. Por quê? Porque ela está dando uma exigência muito grande para a ferramenta que ela tem. Então, o primeiro passo para equilíbrio energético e equilíbrio espiritual é encontrar a ferramenta que a gente tem. Ah, mas Vini, você sempre conta a história que você tem clarividência. E que na sua juventude, na sua infância, era muito difícil para uma criança conviver com a clarividência, fechar o corpo na Umbanda, trabalhou a vida toda para isso. Aos 13 anos, o Lúcio Morigi abriu a sua clarividência de volta. Ah, Vini, você sempre conta essa história, como que... Puxa, mas... Então você tem vantagens. Todo mundo tem algum exercício energético. Não importa qual. Ah, essas coisas de energia... Todo mundo tem a habilidade de fazer o controle da tua energia. Comeu, respirou, você tem energia. Você exercitou, gastou essa energia. Já está de bom tamanho. Quer fazer um passe no coleguinha do lado? Todo mundo sabe dar um passe. Vou repetir. Todo mundo sabe dar um passe. e todo mundo é bom nisso. Você dá um passe em você quando você está com dor? Ah, mas dá. Se o seu ombrinho estiver doendo, aí você faz um... Ai, para que serve essa mão aqui? Está com uma dor lá nos ossos. O que essa mão aqui vem fazer? Nossa, olha a nossa natureza aqui, vindo fazer uma troca de energia com a dorzinha no ombro. Eu que estou com meus joelhos ferrados. Ai! Esse movimento que já é natural do nosso corpo, ele já é uma forma da gente equilibrar o nosso corpo. Para quem está entrando agora, o que é equilíbrio energético? Senta no selinho de uma bicicleta, tenta não dar movimento para ela e vê como é difícil ficar equilibrado. Precisa de um movimento e desse movimento você ir para qualquer sentido. Tenta com essa bicicleta imitar a velocidade de um carro. com certeza vai se esborrachar. Agora, quando a gente conhece o equipamento que nós temos, quando nós conhecemos a possibilidade que nós temos e quem nós somos, podemos dar um movimento útil para a nossa energia. vamos fazer os primeiros passes? Vamos fazer uns passes bons para a gente aprender umas técnicas de passe que são lindos? Gente, todo passe acontece por uma conexão. A gente se conecta a alguma coisa. muitas técnicas de impostação de mão que em todas as religiões existem, mas a maioria das técnicas de imposição de mão a gente deixa que a força sobrenatural, as forças maiores, passem pela gente e vai para aquela pessoa ou para aquele ser, para aquele indivíduo. mas é super natural fazer a impostação de mão. As mãos têm um sistema nervoso aqui correndo nas mãos, tem uma quantidade de terminações nervosas aqui nessa nossa mão que ela manda frequências vibracionais o tempo todo através da eletricidade. Então as mãos para mim é a melhor ferramenta que a gente tem para ajudar no equilíbrio energético, para ajudar nos movimentos. Os olhos são maravilhosos, são, são maravilhosos. Um olho bem posicionado, um olho bem colocado, uma atenção bem levada, as coisas também ajudam no equilíbrio energético. E qual é o maior vilão? da nossa energia? É a nossa cabeça que faz conexões com coisas que não são úteis para o momento atual. Nossa cabeça que faz as conexões para coisas que não são funcionais para esse aqui e agora, para esse instante, para esse momento, para esse lugar. Então, primeira coisa que a gente faz quando queremos um equilíbrio energético é estudar com seriedade o equipamento que nós temos. quando eu falo com seriedade é com seriedade mesmo. É olhar para as práticas espirituais que você entrou na sua religião, na sua vivência, na sua coisa e falar isso é para mim? Eu tenho condições de bancar isso daí para a gente não entrar de gaiato, né? Eu tenho isso daí faz sentido profundo na minha alma se faz o caminho é bom o caminho é saudável vai ter seus perrengues mas se você questiona a alma e a alma dá um um aperto uma torção uma coisa esquisita não, não é o teu caminho mas ali pode ser que tenha aprendizados mas não é o teu caminho e aí a gente desfazer das conexões mentais primeiro a gente reconhece o nosso eu agora mesmo estou te ensinando a fazer um passe você pergunta será que esse passe aí é para mim? faz estuda e vê se a tua alma sentiu positivo ou sentiu negativo faz estuda brinca se deu bom continua usa isso como prática se não deu bom descarta isso da tua vida não faz mal mas isso tem que estar de acordo com você cabeça sempre ligada em um monte de coisa então vamos parar aqui um segundinho e ficar em silêncio 30 segundinhos e observa que um tudo passa na cabeça e vem imagem de falecido e vem o time de futebol que faz tempo que você não vê e vem a sogra nossa aí é pesadelo aí vem o o os boleto para pagar e vem umas imagens sexual e vem umas coisas de louco não vai passando um monte de coisa na tua cabeça tua cabeça ela não para de pensar tá isso daí não existe a cabeça parar de pensar não existe a gente tem que fazer alguma coisa para que a nossa cabecinha ela se conecte e foque a sua atenção em algo que de certa forma a gente vai usar ou que seja positivo então a maioria das meditações usa a respiração se foca na respiração respira respira e quando a gente faz isso nós entramos em contato com esse ser nós entramos em contato com esse nosso eu gente tem alguma coisa para que a nossa cabeça faça o que um movimento que se deixar ela parada é uma desgraça se deixar tua cabeça parada é uma loucura em alguma coisa é interessante que a gente preste atenção em alguma coisa é bacana que a gente posiciona a atenção da nossa mente para que para que essas ligações energéticas não venham atrapalhar nesse momento tá então coisinhas que são bacanas aí para a gente vai anotando faz a listinha de anotação tá o principal é respirar respirou entrou em contato com você quando a gente respira que é um movimento contínuo gente é maravilhoso eu também gosto muito de prestar atenção na sola do pé né adoro põe a atenção lá na sola do pé onde que eu tô o que que eu tô fazendo isso enraiza a gente deixa a gente no aqui agora com uma forma muito muito sólida muito firme do nosso ser então quando a gente tá nessa respiração deixando essa coisa acontecer no nosso íntimo no nosso interno aqui dentro de nós e a gente respira e se conecta tá ótimo a cabeça já tem uma distração outra técnica tá é visualizar alguma coisa eu gosto muito eu amo muito quando a pessoa tem a sua fé então ela tem lá a sua fé em em Jesus Cristo ela tem a fé nos pretos velhos ela tem a fé então ela vai com a cabeça se ligar naquele padrão vibracional né ah mas Vini eu sou ateu o que que eu faço se liga no universo dá na mesma então a gente foca em um padrão vibracional a nossa cabeça tem que focar num padrão vibracional qualquer um que seja eu amo fazer um tubo de conexão com o céu aí a nossa cabeça já se liga opa deixa eu ir lá pra aquela frequência vibracional lá do universo deixa eu ir lá naquela frequência vibracional lá do aonde você tiver tá gente não importa seu Deus não importa mesmo seu Deus ok e quando você se conecta nessa energia é muito interessante que o seu sistema nervoso começa a vibrar naquela energia vamos lá você já entrou num boteco num bar eu sei que você já entrou num boteco num bar os bêbados de plantão aí que eu diga e o negócio não dava bom você sentiu que o negócio não era com você que aquele ambiente não te favorecia em nada que aquele lugar não era legal pra você você já sentiu isso não sentiu então e de repente lá naquele bar você já tá cansado você já tá frustrado você já tá nervoso você já tá com o mesmo pensamento chega naqueles bar mais agressivo ou mais né eu ia fazer uma piada aqui mas deve ter corintiano até né eu sou corintiano tá gente então eu posso fazer essa piada eu tenho liberdade pra isso né você tá lá no meio dos montes de corintianos de repente dá umas vontade de bater umas carteiras né de repente você entra numa casa que naquela casa o casal não tá legal aquele casal já não tá bem e de repente você já começa a ficar estressado e também começa a entrar naquele padrão vibracional daquelas pessoas a partir do momento que a nossa cabeça se liga em alguém ou se liga em alguma coisa todo o nosso sistema nervoso respeita aonde a sua cabeça tá ligada as companhias espirituais ah mas vine tem aí as entidades tem o tempo todo elas estão com você se você tá numa coisa legal numa coisa positiva numa coisa bacana você tá acompanhado gente de gente sensacional de gente bacana de mestres de gente do bem da tua equipe pessoal quando você quando você tá na tua coisa legal os anjos da guarda estão juntos os mestres estão juntos quando você se liga nos mestres os mestres vem eles fazem conexões reais e quando você tá na merda quando você tá no reclamão quando você tá no fundo do poço vem também o pessoal de lá os amigos que você fez ali naquele bar vem aquela turminha da afinidade você nunca tá sozinho nunca vou repetir esse trem que eu acho que pode acontecer de gente que não tem entendido você nunca tá sozinho é chega às vezes gente aqui pra mim ai vine que eu tô cheio de obsessor eu olho assim vejo é realmente tá cheio de obsessor tá cheio de demônio esse ser aí eu vou ver as amizades e onde ela tá ligada ela tá ligada nos programinhas da tarde sanguinolento ela tá ligada no medo que o mundo vai acabar ela tá ligada naquelas tranqueiras da vida ela tá ligada num netinho que tem três anos e meio e que tá dodóizinho sempre gripadinho mas criança fica doente mesmo mas ela tá ligada que aquela criança não vai sobreviver ela tá ligada numas coisas drásticas aí puxa que legal a cabeça dela tá ligada com isso né e a padrão vibracional dela tá essa merda como que ela quer ter companhia melhor não tem não tem como que ela vai ter umas companhias ascensionadas não tem como ela vai se sentir bem não vai enquanto ela estiver ligada nas coisas ruins o sistema energético dela vai estar ligado numa coisa ruim quando o sistema energético dela estiver ligado nas coisas ruins as coisas boas que poderia se aproximar aquele homão gostoso bonito eu falo homem tá gente mas os homens que estão me assistindo que tem alguns aí pensa na mulher tá traduz porque o meu público é bem feminino me acostumei a falar no feminino né pensa naquela pessoa maravilhosa e a outra pessoa tá um caco você acha que esse ser maravilhoso quer se aproximar do caco é óbvio que não então as companhias espiritual faz o que vai embora mas sai mesmo pela tangente sai a francesa que nem avisa mas nem avisa sai saindo assim vai embora então no equilíbrio energético é muito importante que a nossa cabeça esteja ocupada igual a bicicletinha igual lá na bicicleta né tô na bicicletinha ali andando na bicicleta se eu parar né se eu parar o meu movimento o que acontece fica difícil de continuar né de daquele equilíbrio ele para aí Vini então você tá pedindo pra que a minha cabeça fique em movimento e focada o tempo todo o tempo todo é impossível mas vamos visualizar mais ou menos assim quanto mais tempo eu estiver no bem mais eu vicio que o bem é bom quanto mais tempo eu estiver fazendo coisas para a minha alegria para a minha felicidade para o meu bem estar para as coisas positivas para mim mais eu me vicio em vibrar coisas boas toda vibração assim que a gente para de pedalar ali a bicicletinha ela ainda continua no embalo não continua mesma coisa acontece com nosso sistema nervoso a gente inicia ali um movimento de foco a espiritualidade a religiosidade aos meus mantras a a meishu sama que Baltazar Vieira meu mestre aqui foi o primeiro a comentar que me apresentou meishu sama maravilhoso da messiânica quando a gente se liga num desses mestres e para de fazer o movimento vai cozinhar vai fazer outra coisa vai fazer outro movimento vai fazer uma outra situação vai limpar privada não faz mal essa conexão com o mestre ela continua perpetuando ela continua em você por um período nesse período que você está focado está ligado nesse mestre ai que bom ai chega lá no lanchinho da tarde você vai fazer a sua oração puxa nessa oração te deu mais um embalo e você vai perpetuar aquilo por algum tempo depois fica tão fácil da sua cabeça sempre está semiconectado naquela coisa boa que o seu corpo sempre está reverberando ao mundo aquela coisa boa olha que fácil olha que simples olha que que coisa bacana então ai eu estou distraído fazendo outros serviços outras funções outras coisas da minha vida estou lá limpando privada aqui é um ótimo exemplo limpar privada vibrando no bem é tem que ter um equilíbrio energético maravilhoso então estou lá limpando a minha privada e eu estou bem por que eu estou bem porque eu viciei o meu ser eu condicionei o meu ser a estar numa boa vibração mas vim limpar uma privada com uma boa vibração sim vibrações boas o que que é uma vibração boa gente tudo é uma vibração boa quente é bom respondendo nos comentários tanto no instagram quanto no facebook frio é bom agito é bom sossego é bom paz é bom tudo é bom então energia é boa energia é do bem energia que te faz bem tem energia que não te faz bem então essa energia que não te faz bem não te faz bem às vezes nós somos viciados e mimados a só querer as coisinhas do meu jeitinho por conta da cabeça ainda está ligada nas experiências do passado né então tudo aquilo que vem do ai gente ótimo aqui a gente tem bastante espiritualista independente né muito espiritualista independente e nesse nosso meio aí da espiritualidade independente o pessoal que frequenta abacumba candomblé o frio não é bom não ai vai vai Giovanna vem comigo imagina você um fundi uma lareira no calor com um boy magia com moção bonito não pensa no benê não que ai ele estraga tudo pensa num almão bonito do teu lado um fundizinho e uma lareira você não vai gostar do frio uns cobertorzinhos ah frio é tão bom uns vinho ah não me engane tudo é bom da sua maneira perfeito Richard e aceitar que as vibrações as diferentes vibrações são maravilhosas é incrível aceitar que a gente pode passar de diversos estados vibracionais e tá tudo bem é maravilhoso que a gente não pode fazer ah perfeito depende do momento é isso mesmo Beatriz perfeito é isso mesmo e a gente aceitar os momentos da vida trazem um equilíbrio energético muito grande o Richard falou uma coisa tá vendo Gi você vive num país frio Cláudia que legal tem gente que ama o frio é se coloca lá no 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 naquele lugar do frio perfeito na Noruega gente o Richard colocou aqui uma coisa que é muito legal parece incrível de acreditar mas até o mal existe a serviço do bem do amor é verdade não existe nenhuma mas nenhuma atitude humana que não seja para o bem ninguém consegue agir se não for para o bem às vezes esse bem não está colocado num bem comum né então a pessoa assalta mata faz crueldades com animais faz aquelas coisas que a gente abomina mas por uma satisfação dela né às vezes a a falar aí de uma uma criança que não está sabendo se expressar que não está sabendo se comunicar direito ela precisa dar birra ela precisa tentar fazer a birra precisa tentar se automutilar né a jovem que está com uma dor gigante pela não aceitação do seu próprio corpo então aquela dor que ela que existe que ela não consegue identificar ela precisa se marcar fisicamente aquilo é o bem para ela para ela poder sentir alguma coisa né em seu corpo para poder trazer essa dor à tona né para poder fazer contato com essa dor então ela está agindo até no automutilar pelo bem dela né suicídio suicídio nada mais é do que a pessoa buscando se livrar de uma situação terrível né perfeito tudo é para o bem ninguém toma uma atitude como agora né faleceu aquele ator maravilhoso o que ele estava buscando ali né um melhor estado de espírito perfeito então todo mundo age pelo bem sim tá mas tudo é bem todos os caminhos são o bem perfeito é legal a gente ir para um caminho nosso mais interessante mais gostoso é então vamos lá gente equilíbrio energético então colocou a sua cabeça focada em alguma coisa e manteve ela sincronizada ao ponto de viciá-la em um certo bem em um certo bom das coisas num certo estado energético que tá de acordo comigo e esse que é o ponto mais importante tem gente que gosta da suruba então a suruba é boa tem gente que não gosta então a suruba não é boa o respeito a esse essa bicicleta aqui a esse ser é importante é de dragãozinhos são dragões comprei comprei essa blusa em 99 1999 na califórnia gabi seja bem vinda gabi é o primeiro comentário seu hoje então gente para a gente fazer o equilíbrio energético colocar a nossa cabeça e voltar a nossa cabeça como se ela fosse uma bicicleta fazendo um exercício contínuo a oração serve para isso então rezar ajuda sim agora a gente tem que rezar muito focado naquilo que a gente está rezando se a gente está pedindo alguma coisa vamos pensar assim se eu estou pedindo proteção a minha cabeça está identificando como Lourdes seja bem vinda no Instagram também estou com saudades de você meu amor ai já já para essa pandemia a gente vai poder todo mundo voltar aqui para o alma vai ser uma delícia se você pede por proteção na sua oração ou proteção por alguém na sua oração tua cabeça está ligada aonde que o mal existe que o mal pode vir acontecer que a maldade do mundo ela ela está próxima de mim então eu preciso de proteção ninguém mas ninguém contrata um segurança né se não tem risco de ser assaltado não é gente então quando a gente faz algumas orações a gente tem que pensar bem porque essa oração está acontecendo né só pede dinheiro quem está com falta de dinheiro então isso é muito importante né a gente colocar a nossa vibração mental naquilo que é interessante para nós então né puxa eu sou próspero eu sou legal eu sou bacana eu sou uma divindade eu sou uma estrelinha que brilha 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 sempre 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 tá então a oração já é fazer esse costume então três vezes por dia você manter aí uma prática de orações uma prática de você tá sólido com você outra questãozinha aí são as mãos as mãos tem terminações nervosas muitas terminações nervosas tá então mão olho língua e boca seria legal mas fazer passe com a língua e com a boca é um pouquinho difícil né fazer os passe nas coisas com a língua e com a boca é meio nojento né mas também seria uma ótima para dar passe tá orelha é excelente para dar passe pé então onde tem terminação nervosa tá pitrico pitrica né onde tem terminação nervosa para dar passe é maravilhoso tá gente gente usualmente né a gente usa a mão que é mais fácil que é mais prático né que é mais dinâmico e menos nojento né então e os olhos os olhos são ótimos para para fazer passe tá a gente olha e mão é ótimo para dar os passes então assim que a gente colocar posicionar nossa cabeça em algum lugar que seja interessante para nós né ou no nosso mestre ou no universo ou nas coisas boas dessa vida ou nas situações gostosas ou na 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 própria valia da vida na na coisa gostosa da vida no universo aonde for a tua fé se liga lá ocupou a sua mente na respiração pode ser aí sempre as mãos vão entrar na jogada na parada sempre ou em forma de oração aqui a gente fecha um circuito né de a gente com a gente ó é eu comigo mesmo né sou eu comigo mesmo né sou eu com a atenção aqui em mim sou eu aqui fechando um circuito né apontando para o céu né ou fechando o circuito ou fechando o circuito fechando o circuito fazendo as mudras das mãos ajudam muito tá para quem conhece as mudras ajuda bastante fazendo as coisas né alguma coisinha com a mão eu gosto eu vini né como eu recebo aqui pessoas de diversas religiosidades de até pessoas que não acreditam em porcaria nenhuma eu gosto de fazer isso daqui que é o sabonetinho a maioria de vocês já conhece né que é uma forma da gente sentir a vibração mas gente então tá eu conectei a cabeça em algum lugar conectei agora eu vou usar minhas mãos aí eu gosto de deixar as mãos livres a mão ela sabe para onde ela vai bateu a canela a mão não vai automático você nem sabe porque que você está passando a mão lá naquele joelho que machucou você nem sabe porquê mas a mão não foi e não fez então a partir do momento que você está conectado a partir do momento que você está no trem a partir do momento que você está na vibração deixa as mãos livres a mão sabe aonde ela vai né o Baltasar Vieira né que me levou para a messiânica né a gente fazia muito de orei né e ele me falou né deixa aí se a mão quiser às vezes a mão ela quer ir embora assim ela quer ela quer passear ela quer ir num lugar específico deixa ela ir só não encosta né na pessoa que está na sua frente ótimo a gente ia né deixa deixa que a mão sabe para onde está a dor até a dor do outro a gente sabe né a gente não sabe aqui na cabeça mas nossa dá um carinho dá um afago quando a gente está conectado no bem gente a nossa mão vai embora ela vai fazer aquilo que vai se a gente pensa ah só dá merda só dá bobagem gente se a gente pensa nessas horas tem que deixar livre tem que deixar fluir tem que deixar aí tem que deixar acontecer né então conectou a cabeça em algum lugar bem legal conectou as mãos numa postura que você goste assim que você se sentir conectado deixa as mãos trabalharem deixa as mãos fazerem o seu serviço elas vão acariciar elas vão te abraçar elas vão expulsar os demônios elas vão fazer os passes é no candomblé quando a gente está com com a entidade na umbanda né quando a gente está com a entidade gente nossa é tão incrível que a gente vai fazendo as coisas sem saber o que está fazendo só abandona o corpo nossa sabe direitinho o que está fazendo o corpo sabe às vezes a entidade nem está ali incorporada de corpo inteiro só está irradiando nossa nosso corpo foi milagroso então o seu corpo sabe assim que a sua cabeça já estiver conectada num lugar legal tua mão sabe fazer então você vai dar o passo em alguém então vai lá vai para a energia ah eu quero quem agora quero os médicos do futuro legal me conecto lá deixa essa energia chegar em mim e deixa as mãos agirem tá a gente só evita pessoal isso é sério tá evita tocar nas pessoas tá bom eu toco quem eu tenho mais intimidade eu vou lá e dou até uns tapa mas evita tocar porque tem bastante assédio hoje em dia tem bastante dessas coisas aquele susto que se dá na pessoa do toque não é legal então mantenha ali tudo que você fizer de longe a pessoa vai sentir tá bom isso daí é uma uma prática interessante para a gente não precisar encostar na pessoa tá bom na cromoterapia eu também sou cromoterapeuta na cromoterapia a gente faz a gente deixa a mãozinha com a lanterna ali também agindo por ela pela nossa nossa intuição nossa intuição vai também ajuda e aí gente se conectar ao veículo e esse é o grande ponto nessa hora a gente ocupou nossa mente ocupou as nossas mãos para fazer a ação gente às vezes isso daqui tá é a ação da mão tá fazer uma oração forte uma impostação tanto faz fazer um despacho descarrego deixa a mão agir conectado e liberando quem você é o seu eterno o seu pra sempre esse ser maravilhoso que em você existe que tá aqui desde o Big Bang se conectou com ele gente é impossível de você errar enviando luz também pra ele pra esse ser maravilhoso pra esse ser incrível pra esse ser generoso que você é normalmente vem algum ponto do seu corpo que parece que brilha que parece que expande se conecta e ouve as mensagens desse lugar tá bom só aí nomeando se vocês quiserem pegar nota é maravilhoso tá energias quentes quer dizer que contém energia então ai que gostoso Mari seja bem vinda gostoso a Mari tá me ajudando para o padedel aí nas redes sociais obrigado de verdade de coração energias quentes contém energia então tem gente que reclama de energia quente ai me deu um calor na mão quer dizer que a sua mão tá carregada de energia só isso energias frias normalmente vem de um lugar onde a energia é mais elevada e contém menos quantidade de energia por espaço tá menos conflito das células ou menos eletricidade então é mais gelado normalmente energias ligadas ao céu né se a gente subir lá em cima lá do prédio alto né lá é friozinho né lá passa uma corrente friazinha quanto mais elevado a gente for mais frio é mas pra limpar a privada eu não quero essa energia elevada não não quero gente pra esfregar uma privada pra botar a mão lá e fazer o negócio né eu preciso de uma energia é bom que eu tome atitude e ação ali rápido né e faça a coisa acontecer então eu preciso de uma energia um pouquinho mais né mais energia contém mais coisa né tá energias que pulsam que estão pulsando tá é fábrica de energia tá bom energias contínuas quer dizer fluxo de energia então eu entro num canal com o meu deus pessoal e esse canal passa por mim normalmente esse canal é fluido tá bom agora tá pulsando eu estou fazendo uma fábrica eu estou fabricando alguma coisa em mim que gostoso Cláudia eu também estou feliz de você estar aqui gente a live do instagram não sei quantos minutinhos ainda tem tá bom mas já já ela cai tá pessoal do facebook aqui eu seguro quanto tempo for mas infelizmente no instagram é uma hora exato né então coisinhas gostosas pra gente fazer gente de passe cores cores são maravilhosas como eu falei que eu sou cromoterapeuta eu uso bastante as cores pra ocupar a nossa cabeça naquilo no padrão vibracional que nós queremos então pega uma cor que você goste né que te faça eu ia pegar minha lanterninha aqui mas deixa quieto o pessoal do instagram é bom eu falar rápido porque se não o pessoal do instagram né então eu visualizo uma cor né então um vermelho pra pra fome um amarelo pra alegria pra descontrair pra relaxar pra largar as coisas pra amarelar as coisas um laranja pra dar uma motivação na vida um verde pra equilíbrio energético um azul pra pôr respeito pra pôr ordem né um um lilás pra transceder né pra transmutar um rosinha pra deixar a coisa mais né mais interessante mais fofa mais linda né pra deixar o convívio mais fácil né então eu pego essas cores visualizo essas cores na minha cabecinha eu fico pensando nessas cores e passo elas no meu lar ervas normalmente nesse momento as ervas surgem na nossa cabeça pelo olfato ou pelo cheiro quando a gente se concentra numa erva eu tenho uma erva aqui né aqui eu tenho citronela né só da gente pegar a citronela ai já dá já dá esse espaço já dá esse negócio já dá esse aconchego da citronela a gente já se conecta né naquele padrão vibracional tá pode ser a erva que te surge na cabeça a erva do gosto tá gente isso daí tem um curso de erva ervas gratuito aqui no youtube ó gente se quiser pede aí que a gente manda o link pra vocês ou entra lá no site www.alma.com.br gente eu vou me despedir do pessoal do instagram beijo pessoal do instagram que infelizmente já já cai a live tá vamos continuar aqui no facebook tem um curso de ervas maravilhoso um curso de ervas que eu me senti a palmeirinha das macumba maravilhoso tá no youtube gente é aberto a todo mundo tá é gratuito gostoso demais tá lá no youtube manda aí pra mim né um ai eu quero vini ou ou liga lá no 964202 1011 são paulo que tem um curso lá de ervas que você aprende um pouquinho das ervas e é bem interessante né pra você passar esse as vezes as vezes a gente tem uns processos aí na vida né que a gente quer um apoio né um apoio de alguma erva apoio de alguém apoio de alguma coisa assim que seja sólida pra gente fazer o passe né o que mais ah sim quando a gente se conecta nessa alma quando a gente se conecta nesse nosso negócio gente esse negócio vai esse negócio flui esse negócio brinca brinca com a gente olha no no instagram olha que legal eu não preciso ficar preocupado é só se se acabar da próxima vez o o instagram eu posso criar um novo broadcast e reiniciar que legal dá pra fazer né uma live atrás da outra que interessante só precisa dar aí uns minutinhos né pra gente fazer esse serviço da próxima vez eu vou passar uma propaganda aqui é isso aí é isso aí e equilíbrio energético gente é muito interessante que eu sempre falo disso tá quando a gente está conectado na gente quando a gente está conectado no nosso eu a gente sabe a gente sabe pra onde caminhar a gente sabe pra onde ir a gente sabe como fazer a qual sequência dar qual direção a gente deve ir e é muito interessante que a nossa alma nos avisa com dor com pressão com com tudo que é possível então se você tiver meio doidona aí na tua casa tá pensando um monte de meleca na tua casa observa qual é o padrão que eu tenho o remédio ele funciona sendo alopata a situação o que é alopata diferente da situação então vamos lá eu estou pensando muito em dinheiro financeiro legal qual é a alopatia do financeiro alopatia do financeiro é você estar com recursos você tem recursos e aí você posiciona sua cabeça nos seus recursos e vicia sua mente olha aí o link do curso de ervas que gostoso obrigado Mari colocou aí ó é isso aí tem lá no site também tá gente quem não conseguiu clicar aí no link é muito legal esse curso é uma horinha só uma horinha uma horinha e meia né de curso bem legal esse curso foi onde a gente sempre vem de fazer as macumba você aprende o que é macumba sem religiosidade hein gente que é a melhor coisa não é tira tira os babalus da religião né religião vem pra fazer o desenvolvimento pra acreditar no mito pra acreditar nessa coisa mítica hoje em dia é duro falar mito sem se referir a política né mas tudo bem mas tem essa coisa do mito né quando a gente tira o mito e vê a situação o que é na prática né o que é real o que é o fundamento né e tira o mito da situação puxa a gente emplaca a gente emplaca na coisa tá então quando a gente tá na nossa alma nossa alma dá direção e é nessa direção que a nossa bicicleta aguenta ir e quer ir se deu pressão não é esse caminho eu tenho que fazer diferente eu tô me pressionando a alguma coisa se deu alegria puxa eu quero mais disso se deu ansiedade eu tô querendo pular etapas se deu uma tristeza você não tá conduzindo a sua vida de um jeito legal tem alguma coisa aí na sua vida que você tá se maltratando e a nossa alma sabe falar com a gente e é essa alma que vai conduzir a direção da sua bicicleta tá bom gente eu vou ficando por aqui deu uma hora e quatro de live tá bom gente agradeço a todo mundo Lu Rodrigues chegou um beijo pra você meu amor eu vou ficando por aqui gente um beijo na alma ba eu vou ficando por aqui